E eu estudava muito álgebra, aritmética, enfim, quando eu cheguei e peguei a prova do IBGE para resolver, eu não sabia resolver nenhuma questão, questões como essa aqui, envolvendo problemas. E eu fui descobrir que eu sabia álgebra, sabia aritmética, sabia as fórmulas, mas na verdade que eu tinha que saber interpretar o problema, na verdade. E a maioria dos estudantes, ele até sabe a parte algébrica, sabe as fórmulas, mas na hora da prova o cara não consegue desenvolver um problema desse, ele não consegue interpretar. Pessoal, antes de começar esse vídeo, deixa eu dar um recado rapidinho aqui. Eu quero convidar vocês para a semana da matemática básica do zero à aprovação, que vai acontecer agora, dia 22, 23 e 24 de setembro. São três dias de aulas gratuitas, onde eu vou te preparar para você ser aprovado no concurso dos teus sonhos. Eu vou te mostrar que é possível dominar matemática de uma forma simples e fácil, mesmo que você deteste essa matéria e ache que não vai conseguir entendê-la. Agora, para participar tem que se inscrever. Então eu deixei o link aqui, logo aqui embaixo, o primeiro link na descrição. Clica ali e se inscreva para você não ficar de fora, beleza? Prova de Matemática TJ São Paulo 2018. Primeira questão, olha só, preste atenção. Uma questão muito legal que diz o seguinte. Ontem os ciclistas Afonso e Bernardo iniciaram os respectivos treinamentos feitos em uma mesma pista exatamente no mesmo horário, às 8 horas e 12 minutos. Ambos percorreram a pista no mesmo sentido, sendo que Afonso partiu de um ponto P dessa pista e Bernardo partiu de um ponto Q, situado a 1,26 quilômetros à frente de P. Por determinação do técnico no treinamento desse dia, ambos mantiveram ritmos uniformes e constantes. Afonso percorreu 420 metros a cada 1 minuto e 20 segundos e Bernardo percorreu a cada 1 minuto e 20 segundos, 80% da distância percorrida por Afonso. Nessas condições Afonso alcançou Bernardo. Pessoal, olha só, a Banca Vunesp costuma misturar vários assuntos numa mesma questão. Então prestem atenção na resolução, porque você tem que praticar bastante para conseguir resolver essas questões da Banca Vunesp. Quanto mais você praticar, melhor. Sempre falo isso com meus alunos. Não é resolver uma, duas questõezinhas, não. Praticar muito. Então, a primeira dica que eu dou para vocês, imprimam todas as provas que vocês puderem da Banca Vunesp e resolvam, porque basicamente as questões têm o mesmo raciocínio. Tranquilo? Então a primeira dica que eu dou para vocês é essa. Vamos para a resolução dessa primeira questão. Então vamos lá, pessoal, para a resolução da primeira questão. do concurso do TJ de São Paulo de 2018, a questão de matemática. E as informações que a questão nos deu é essa aqui. Peguem o PDF para vocês acompanharem passo a passo. Beleza? Bom, Afonso e Bernardo saíram para um treinamento. Começaram um treinamento às 8h12 da manhã. Show! Aí a questão diz que ambos percorreram a pista no mesmo sentido, sendo que Afonso partiu de um ponto P, eu coloquei um A aqui de Afonso, tá? E o Bernardo partiu de um ponto Q, coloquei um B de Bernardo, situado a 1,26 quilômetros de distância de Afonso. Primeiro passo, vamos transformar 1,26 quilômetros em metros? Para transformar quilômetros em metros, basta multiplicar por mil. Qualquer número multiplicado por mil, nós damos três casas para a direita. Então, 1,26 quilômetros em metros ficará 1.260 metros. Beleza? Já transformamos esse quilômetro aqui para metros. Isso aqui tem que estar no sangue, pessoal. Tem que saber fazer essa conversão aqui. Tranquilo? Bom, continuando, ó. Por determinação do técnico, no treinamento desse dia, ambos mantiveram ritmos uniformes e constantes. Afonso percorreu, aqui, ó, 420 metros a cada 1 minuto e 20 segundos. Então, vamos lá. 1 minuto não é igual a 60 segundos? 1 minuto é 60 segundos. Show? Então, na verdade, Afonso, vou colocar aqui do lado, ó. Afonso, ele percorreu 420 metros a cada 60 mais 20, 80 segundos. Então, aqui, ó. 420 metros a cada 80 segundos. Show? Continuando aqui, a questão diz o seguinte, ó. Bernardo percorreu a cada 1 minuto e 20 segundos, né? A cada 1 minuto e 20 segundos, veja que é o mesmo tempo de Afonso, 80% da distância percorrida por Afonso, que é 420 metros. Então, vamos lá. Vamos calcular esses 80% de 420 metros? Aqui, ó. 80% é a mesma coisa que 80 sobre 100, né? Uma razão centesimal, 80% de, ó, vezes, ó, de 420. Esse zero aqui, ó, eu posso simplificar com esse. E esse zero aqui, eu simplifico com esse. Vai ficar 8 vezes 42. 8 vezes 2, 16, sobe 1. 8 vezes 4, 32, com 1 que subiu, 33. Ou seja, Bernardo percorreu 300, deixa eu colocar aqui o B de Bernardo, ó. 336 metros a cada 80 segundos. Show de bola. Já temos aqui o tempo percorrido por Afonso e o tempo percorrido por Bernardo. A questão pede o seguinte, ó. Aqui, ó. Pergunta da questão é o seguinte, ó. Nessas condições, Afonso alcançou Bernardo a que horas? Aí tem as opções aí, ó. Então, vamos lá. Não sabemos qual hora, né? Que Afonso alcançou Bernardo. A gente pode representar esse certo tempo pela letra T. Então, vou representar por T minúscula. Então, em um certo tempo T, Afonso alcançou Bernardo. Para Afonso alcançar Bernardo, vocês concordam comigo que o tempo dos dois tem que estar iguais, né? Um tem que estar no mesmo tempo do outro. Ou seja, os dois tem que estar no mesmo lugar. Então, o tempo de Afonso tem que ser igual ao tempo de Bernardo. Como a gente representou esse tempo por T, vamos montar essa equação? Então, ficará o seguinte, ó. Afonso é 420 sobre 80. Eu vou colocar aqui, ó. 420 sobre 80. vezes esse tempo que a gente não sabe, a gente quer encontrar, vai ser igual. O tempo de Bernardo, aqui, ó. 336 sobre 80 vezes o T. Só que, se lembra lá no começo, que Bernardo está a 1.260 metros na frente de Afonso? Então, o tempo de Bernardo, ó. Tem que acrescentar esse 1.260 metros. Show! Temos uma equação aqui do primeiro grau envolvendo frações. Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Vou jogar para o outro lado. Se ele está somando, passa subtraindo. Então, ficará o seguinte, ó. 420 T sobre 80. 420 T sobre 80. Menos 336 T sobre 80. 336 T sobre 80. Igual 1.260, que continuou do outro lado. Show! Tranquilão, né? Subtração de frações com bases iguais. Repetimos a base e resolvemos a subtração no numerador da fração. Né? Nos numeradores. Então, ficará o seguinte, ó. 420 menos 336 é igual a 84. Então, ficará, ó. 84 T, né? 420 T menos 336 T. 84 T sobre 80, isso é igual a 1260. Beleza? Vou pegar esse 80 aqui e passo para lá, para o outro lado da igualdade. Se ele está dividindo, passa multiplicando. Então, 84 T continuou desse lado, ó. 84 T. Deixa eu consertar aqui, ó. Vai ser igual a 1260 vezes 80. Não vou fazer essa multiplicação agora, não. Vou pegar o 84 que está multiplicando o T. Vou passar para baixo dividindo. Então, ficará T. É, o T vai ficar sozinho. igual a 1260 vezes 80, dividido por 84. Agora, resolvendo aqui a multiplicação, depois dividindo por 84. Eu já fiz direto aqui. A gente vai ficar perdendo tempo em multiplicação e divisão, não. Tá bom? A gente ganha tempo. Ó, T vai ser igual a 1260 vezes 80, dividido por 84, isso é igual a 1200. 1200 o quê? Segundos, né? Porque a gente estava em minutos e segundos. Transformamos todo esse tempo em segundos. Ficou em segundos. Então, a gente achou o tempo em segundos. Show? Bom, tempo igual a 1200 segundos. Agora, a gente vai transformar esse 1200 segundos para minutos. Para fazer essa transformação de segundos para minutos, basta dividir por 60. Então, vou pegar o tempo aqui, ó. 1200 segundos, dividido por cada minuto, que é 60 segundos. Show? Vai ficar o seguinte, ó. T é igual. Esse zero aqui, eu corto com esse. Ficou 120 dividido por 6, que é igual a 20 minutos. Agora sim. Depois de 20 minutos, Afonso conseguiu alcançar Bernardo. Como a questão diz, deixa eu pegar aqui, ó. Que as 8 horas e 12 minutos da manhã, eles começaram o treinamento. Então, vou fazer aqui, ó. Aqui, ó. Presta atenção. Se eles começaram às 8 horas e 12 minutos, e depois de 20 minutos, Afonso alcançou Bernardo. Então, aqui, mais 20 minutos, ficará 8 horas e, ó, 20 mais 12, 32 minutos. Olha que lindo, ó. Então, às 8 horas e 32 minutos, Afonso encontrou Bernardo. Se vocês quiserem até tirar um print da resolução, né? E chegamos ao final da explicação dessa primeira questão. E, na verdade, a resposta correta é a letra D. Beleza? Vamos lá? Então, vamos lá. Segunda questão, né, da prova do TJ São Paulo 2018. É uma questão muito bacana também, que diz o seguinte, ó. No posto alfa, o custo para o consumidor de 1 litro de gasolina é R$ 3,90, e o de 1 litro de etanol é R$ 2,70. Se o custo de 1 litro de uma mistura de quantidades determinadas desses dois combustíveis é igual a R$ 3,06, o número de litros de gasolina necessários para compor 40 litros dessa mistura é igual a quanto? Questão muito bem elaborada, pessoal. Não sei se vocês tentaram resolver sozinhos, né? Provavelmente vocês estão com o PDF, que foi enviado para o e-mail de vocês. Então, resolvam sozinhos, tentem resolver sozinhos depois da explicação, tá? Pratiquem para vocês não errarem esse tipo de questão. Então, vamos lá para a resolução? Vamos lá? Vamos lá para a resolução da segunda questão de matemática do concurso TJ 2018. Bom, segundo a questão aqui, né? Os dados que a questão nos dá, temos aqui no posto do alfa o custo para o consumidor de 1 litro de gasolina é R$ 3,90 e de 1 litro de etanol é R$ 2,70. Presta atenção, pessoal. Eu vou representar a gasolina por G e o etanol por E, tá? Se a gente somar aí a quantidade de gasolina e a quantidade de etanol, tem que dar 100% em porcentagem, beleza? Então, eu coloquei aqui, ó, quantidade de gasolina mais a quantidade de etanol é igual a 100%, que é o total, tá? Isolando uma das duas incógnitas aqui, eu posso fazer o seguinte, ó, o etanol será igual, vou passar o G para o outro lado, né? 100% não é a mesma coisa que 1? Ó, 100% é a mesma coisa que 100 sobre 100, que é igual a 1. Então, eu vou usar o 100% representando por 1, uma unidade. Tá aqui, ó, peguei o G e passei para o outro lado. Ficou 1 menos G. Então, o etanol vai ser 1, que é 100% menos a quantidade de gasolina. Show? Bom, como a questão diz, olha só. Bom, segundo o enunciado da questão, que diz que o litro de gasolina é R$3,90 e o litro de etanol é R$2,70. E diz o seguinte, ó, se o custo de um litro de uma mistura de quantidade determinada desses dois combustíveis é igual a R$3,06. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar aqui, ó, a quantidade de gasolina, que é R$3,90 vezes uma certa quantidade de gasolina, mais R$2,70, que é o preço do etanol, vezes uma certa quantidade de etanol, isso é igual a R$3,06. Show? Então, aqui, ó, uma certa quantidade de gasolina vezes um litro, mais a certa quantidade de etanol vezes o litro de etanol, igual a R$3,06. Só que o etanol não é 1 menos G. Então, substituindo aqui, ó, ficará o seguinte, ó, R$3,90 G, mais R$2,70 vezes o etanol, que na verdade é 1 menos G, isso é igual a R$3,06. Um sisteminha, né? Sisteminha, equaçãozinha. Estão fazendo a distributiva aqui, ó. Ó, R$3,90 vezes a gasolina, mais R$2,70 vezes 1, é R$2,70. R$2,70 vezes menos G, menos R$2,70 G, igual a R$3,06. Beleza? Então, aqui, ó, R$3,90 G menos R$2,70 G, dá R$1,20 G. Esse R$2,70 aqui, ó, posso passá-lo para o outro lado. Ficará R$3,06 menos R$2,70. Beleza? Resolvendo essa subtração, ó, R$1,2 G, R$1,20 é a mesma coisa que R$1,2, tranquilo? Igual, resolvendo essa subtração aqui, ó, R$3,06 menos R$2,70, é igual a R$0,36. Agora, eu vou pegar esse R$1,2 que está multiplicando G, vou passar para baixo, dividindo, deixa eu apagar aqui para a gente continuar, aqui, ó, continuando aqui em cima, o G vai ficar sozinho desse lado, tá? Isso vai ser igual a R$0,36 R$0,36 dividido por R$1,2. Resolvendo essa divisão, R$0,36 dividido por R$1,2, R$0,30. Ou seja, G é igual a R$0,30. Só que a gente não estava trabalhando com porcentagem? Então, transformando R$0,30 em porcentagem, isso é igual a 30%. R$0,30 sobre R$0,30 é R$0,30 sobre R$0,30, que na verdade é 30%. Então, ó, conseguimos encontrar a porcentagem de gasolina nessa mistura. A porcentagem de gasolina é 30%. Como a questão diz, aqui, ó, então o número de litros de gasolina necessários para compor 40 litros dessa mistura é igual a quanto? Bom, se a mistura tem 40 litros, 30% desses 40 litros é de gasolina, Então, a gente vai calcular 30% de 40 litros. Aqui que show, ó, 30% é 30 sobre 100. O de significa multiplicação vezes 40 litros. Simplificando esse zero aqui com esse e esse zero com esse, ó, sobrou o quê? 3 vezes 4, 12. Então, 12 litros de... gasolina. É isso que a questão estava pedindo? Vamos lá. Então, o número de litros de gasolina necessários para compor 40 litros dessa mistura é igual a 12 litros. Resposta correta, letra A. Show de bola? Se quiserem tirar um print da resolução. Beleza? Chegamos ao final da explicação de mais uma questão aí do concurso TJ 2018. 18, vamos para a próxima questão. Muito boa a resolução dessa questão. O gabarito aqui para mim é a letra A, ó, 12. E muita gente deve estar se perguntando, né? Professor, eu nunca vou acertar uma questão como essa na hora da prova. Eu travo, não consigo resolver. Pessoal, eu já passei por isso também. Uma vez eu fui fazer um concurso, concurso do IBGE. Eu me lembro bem, eu estudei para caramba matemática e português, né? E eu estudava muito álgebra, aritmética. Enfim, quando eu cheguei e peguei a prova do IBGE para resolver, eu não sabia resolver nenhuma questão. Questões como essa aqui, ó, envolvendo problemas. E eu fui descobrir que eu sabia a álgebra, sabia a aritmética, sabia as fórmulas, mas, na verdade, que eu tinha que saber interpretar o problema. Na verdade. E a maioria dos estudantes, ele até sabe a parte algébrica, sabe as fórmulas, mas na hora da prova, o cara não consegue desenvolver um problema desse, ele não consegue interpretar. É por isso que eu falo, pessoal. Tem que pegar questões das mais básicas possíveis. Muita gente despreza as questões mais básicas. Ah, essa está muito fácil, não vou resolver, não. Ah, essa está muito fácil. Aí quer dizer, quando chega numa questão mais difícil, ele não consegue resolver. Então você tem que pegar desde as mais básicas até as mais complexas. Senão você não vai conseguir resolver na hora da prova. Se você resolver centenas de questões de problemas de matemática antes da prova, quando você chegar na prova, não vai dar aquele nervosismo. Você já vai saber qual assunto você vai usar para resolver a questão. Então outra dica. Resolva o máximo de problemas de matemática, desde os mais básicos até os mais complexos. Começa bem no básico mesmo, tá? Mas resolver muito, não é meia dúzia de questões, não. É parar, estudar, façam um cronograma de estudos aí, vocês que trabalham também. Quando estiver chegando perto da prova, imprimam várias questões da Banca Vunesp, resolvam, confiram o gabarito, assim que eu fazia. Eu pegava várias questões, por exemplo, de regra de três. Resolvia uma bateria de questões de regra de três. Aí eu vi ali, onde eu estava errando. Depois, quando eu pegava a questão na hora da prova, que eu bati o olho, eu já sabia que era uma questão de regra de três. Por quê? Porque eu tinha praticado pra caramba. Então, o macete aí é praticar, praticar muito. Show? Bom, essa questão foi a questão dois, né? Vamos pra questão três pra gente ver como que ela é. Ó, vamos lá. Um investidor adquiriu um terreno por 74 mil reais. Algum tempo depois, o terreno foi vendido e o lucro obtido pelo investidor foi igual a 20% do valor da venda. se esse investidor conceitua lucro como sendo a diferença entre os valores de venda e de compra, então o lucro obtido por ele nessa negociação foi de quanto? Conseguem resolver? Se vocês se depararem com essa questão na hora da prova, vocês vão conseguir resolver? Porcentagem, pessoal. Porcentagem cai muito nas provas da Banca Vunesp. Então tem que dominar os assuntos da matemática básica. É o pilar. Matemática básica é o pilar. Vamos lá? Vamos pra resolução? Vocês vão ver como eu resolvi essa questão de um modo bem simples. Vamos lá. Resolução da terceira questão de matemática do concurso TJ 2018 que diz o seguinte, ó, o investidor adquiriu um terreno por 74 mil. Aqui, ó. Então ele comprou por 74 mil. Beleza. Algum tempo depois o terreno foi vendido e o lucro obtido pelo investidor foi igual a 20% do preço da venda, né, do valor da venda. Se esse investidor conceitua lucro como sendo a diferença, aqui, ó, lucro é a diferença entre o preço de venda e o de compra, então o lucro obtido por ele nessa negociação foi de quanto? Veja bem, ó. Lucro é igual preço de venda menos o de compra. Beleza? Coloquei aqui, ó, L é o lucro, V é o preço de venda, e o C é o preço de compra. Ele lucrou 20% do preço da venda. Então aqui, ó, o lucro foi igual a 20%, veja bem, ó, 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100, né, 20 dividido por 100 é 0,2. Show? Então vamos lá. Então o lucro vai ser igual 0,2, que é 20% da, o D, o do e o da na matemática multiplicação, então vezes o preço da venda. Então eu tenho isso aqui, ó, L igual a 0,2V. Pessoal, notem que porcentagem e fração caem em quase todas as questões, né, a banca Vunesp usa muito porcentagem e frações em suas questões. Todas as provas da banca Vunesp tem várias questões envolvendo isso, então tem que dominar, tem que dominar esse assunto, senão você não consegue ser aprovado, aí você perde sua vaga no concurso por causa de uma questão. Joribola? Então vamos lá. Se eu sei que L é igual a V menos C, vamos montar a equação? Aqui, ó, L, quem é L? 0,2V, vou acertar esse 2 aqui, ó, 0,2V igual a V menos o preço que ele comprou, né, o preço de compra que foi 74 mil. Vou tirar esse pontinho aqui para não confundir com a multiplicação, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, ó, vou jogar para o outro lado e passar os 74 mil para cá. Então ficará assim, ó, 74 mil, tá positivo, passa para o outro lado negativo, 0,2V. Joribola? 1V menos 0,2V é igual a 0,8. Então 0,8V é igual 74 mil. Joribola? Deixa eu apagar aqui, ó, esse rascunho que eu fiz. Então continuando, eu vou pegar esse 0,8, vou passar para baixo dividindo. Então ficará o seguinte, ó, V igual 74 mil dividido por 0,8. Tranquilo? Resolvendo essa divisão, 74 mil dividido por 0,8, eu já fiz direto aqui, eu não vou perder tempo com vocês em divisão, multiplicação, quatro operações não, tá? Vocês têm que resolver o máximo de exercícios possíveis envolvendo números decimais para vocês chegarem na prova afiados nessa parte. senão a gente vai perder muito tempo e você errando uma virgulazinha numa conta dessa, você perde a questão. Perder a questão vai comprometer o teu futuro. O teu futuro está em jogo aqui, ó. Em uma operação com números decimais. Você errar está comprometendo o seu futuro. Beleza? Então V igual 74 mil dividido por 8 resolvendo essa divisão 92 e 500. ou seja, ele comprou por 74 mil vendeu por 92 e 500 e a questão pede o seguinte, ó. Pergunta da questão, ó. Então o lucro obtido foi quanto nessa negociação? O lucro é essa diferença, né? O lucro não é venda menos o custo, né? O que ele comprou. Então vamos lá. O lucro vai ser igual Preço de venda 92 mil e 500 menos os 74 mil foi o que ele pagou no terreno, tá? Resolvendo essa subtração, ó. O lucro vai ser igual 18 mil e 500 reais. Então ele teve um lucro de 18 mil e 500 reais. Resposta correta deixa eu ver aqui, ó. Letra C. Resposta correta dessa questão, letra C. Se quiserem tirar um print da resolução, tá? Chegamos ao final de mais uma explicação do concurso TJ de São Paulo 2018. Show de bola aqui, ó. Resposta, gabarito letra C 18 mil e 500 vira a forma que eu resolvi essa questão? Eu mostrei passo a passo pra vocês. Agora, professor, eu tenho dificuldade em porcentagem. Pessoal, lá no meu canal do YouTube, pra quem não me conhece no YouTube, se vocês pesquisarem professor Robson Lears vai aparecer centenas de vídeos excelentes que vai ajudar vocês na prova. Inclusive, tem uma playlist, tem uma playlist lá no YouTube, quem não me conhece tem mais de 500 mil seguidores lá no YouTube, só aula top, pessoal, voltada à interpretação de problemas de matemática. E tem uma playlist que tem mais de 50 questões de concursos envolvendo porcentagem e fração, todas explicadas passo a passo, todas questões envolvendo problemas de matemática de concurso. Então vai lá quem não me conhece lá no YouTube, vai lá, pesquisa lá, professor Robson Lears que vocês vão encontrar várias questões de concursos pra vocês treinarem. Aí o que vocês fazem? Tentem resolver sozinhos primeiro, pause o vídeo, tenta resolver sozinho, depois vai lá no vídeo e confere a resolução passo a passo pra vocês verem aonde vocês estão errando ou se acertaram também. Beleza? Beleza?